Este lugar tem glória Este lugar tem poder Este lugar tem poder Os céus estão abertos Os céus estão abertos E a glória de Deus Aqui vai crescer Este lugar tem o sério Tem o sério, tem o sério, tem o sério que eu vá Este lugar tem o sério, tem o sério, tem o sério que eu vá Este lugar tem o sério, 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 tem Vem a vontade, é uma leve cante, louvores da Jeová, a Jeová, a Jeová, louvores da Jeová. É mistério, é mistério, é mistério, é mistério, é mistério, é mistério de Jeová, é mistério, é mistério, é mistério, o Egito Santo vai revelar. É mistério, é mistério, é mistério, é mistério, é mistério de Jeová, é mistério, 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 é mistério Amém. Os céus estão abertos, os céus estão abertos, e a glória de Deus, da congregação. Amém. 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 Agradecemos a oportunidade em nome do seu povo. Amém.